A Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão São Paulo, por sua Comissão de Privacidade e Proteção de Dados, tem a honra de recebê-los para o webinar LGPD e Cibersegurança, como prevenir ameaças cibernéticas e vazamentos, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da UAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Patrícia Peck, presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da UAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Bem, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Ficamos muito felizes da realização de mais este evento com uma temática tão importante, aqui sob a coordenação da temática de cibersegurança. Nós vamos poder tratar com um convidado especial, que é o Marco de Mello, da Psafe. Ficamos muito felizes também. Agradecemos que têm aceitado o nosso convite. Eu já vou passar, encaminhar a palavra para Consuelo Rodrigues, que vai fazer as honras aqui de iniciar o painel. Estamos com o Edson Bittencura, a Isabela Aragão, participando aqui também dentro dessa nossa atividade. Tenho uma alegria muito grande dizer que nós temos tido uma atuação muito forte dessa coordenação, que preparou materiais orientativos sobre o tema de cibersegurança. Nós sabemos que a lei de proteção de dados pessoais é justamente uma lei de proteção. Então, tem um capítulo específico sobre segurança de informação, quando a gente fala da cibersegurança. E nós estamos vivendo um momento no Brasil muito preocupante. Poderia dizer que é praticamente um apagão de cibersegurança. A gente está com alto risco, considerando a quantidade de ataques. E quando a gente percebe uma situação como essa, acho que a grande reflexão é como podemos prevenir, logicamente, mas como podemos combater. Acho que a estratégia de combate, eu que já atuo há muito tempo também com a área militar, no nível de defesa, principalmente junto ao Exército. Fui condecorada com cinco medalhas militares ao longo dos meus 20 anos de trabalho. A gente sempre para para pensar, quer dizer, sempre existe uma medida, quando você fala em inteligência e contra inteligência, em como nós conseguimos olhar tudo isso e também criar a nossa capacidade de resposta. Porque uma coisa é responder ao incidente, outra coisa é pegar o atacante. Eu digo que a gente tem que pegar bandido com a mão na máquina e uma hora chegarmos ao ponto de pensar para o futuro, com as cidades inteligentes, com todo o IoT, com tudo ficando com a interoperabilidade, interconectado, 5G vindo a isso, tudo. Acho que o Marco vai falar com vocês também. A gente não pode ter medo, não pode ficar apavorado, a gente tem que se empoderar. Como diz a bandeira de São Paulo, conduzo, não sou conduzido, você tem que liderar nesse aspecto. Eu estive em 2019, a convite do governo dos Estados Unidos, numa missão com 27 países, e cuja temática era essa, como nós podemos construir uma sociedade digital sustentável e segura. Então, a palavra segura fazia parte. E nós fizemos visitas na parte lá do Homeland Security, fomos a Pittsburgh, que eles têm lá todo um centro de segurança cibernética em Pittsburgh, nos Estados Unidos, e a avaliação era assim, vindo 5G por aí, quer dizer como é que privacidade e segurança tem que vir de fábrica, tem que vir embarcado no dispositivo. Se você pensar em smart car, smart geladeira, smart home, smart post, smart bueiro, smart qualquer coisa que a gente possa imaginar, todo mundo já tem que estar ali, certificado, homologado, botar selinho, botar selinho, que já está ali na conformidade. Se esse selinho vai ser colocado pela NPD, pelo Inmetro, por quem quer que seja, mas a gente vai precisar conseguir alcançar um nível de proteção muito maior. Não é uma preocupação só do Brasil, se você vai a essas agendas internacionais, Singapura, tem todo um programa relacionado à política deles de segurança cibernética em smart cities, e impressionante o programa deles em Singapura. Quem tiver a oportunidade de conhecer e de estudar é uma referência interessante. E estamos aqui. Então, a gente fala assim, o que vem primeiro? O ovo ou a galinha? Mas se a gente está querendo um Brasil digital sustentável, a gente tem que trabalhar segurança digital, com toda certeza. E há um campo de preocupação muito grande nessa interoperabilidade no compartilhamento de dados de setor público com setor privado. E isso vai se intensificar aí nos próximos anos, ainda mais com tudo que a gente está fazendo agora até com inteligência artificial. Acabamos de ver aí o chatbot da AOB para mostrar que é a sociedade dos bots, inclusive. Então, temos que estar todos com essas camadas de proteção. mas a pandemia trouxe mais virtualização. Estamos num ambiente doméstico, seja para trabalho, seja para estudo. No by the end of the day, no fim do dia, o pessoal continua usando a mesma senha do Wi-Fi. Então, assim, a gente pensa toda uma sofisticação de camadas de segurança naquela estratégia cebola e colocar toda uma técnica, e vai lá e a pessoa bota 01020304 e deixa aquilo ali o tempo todo. E você diz, poxa, consegui invadir minha casa por conta do aspirador de pó digital, da babá eletrônica, porque é assim que vão acontecer as invasões, qualquer dispositivo conectado. Então, sem delongas, queria fazer essa reflexão para que a gente pense sobre isso. Vamos invadir pela geladeira, pela máquina de café, coisas que já aconteceram com hotéis em outros países. O sequestro, imagina sequestrar uma pessoa dentro do hotel porque você fechou a porta do quarto digitalmente e pede resgate em Bitcoin. Então, não é só sequestro de dados, não. Pode gerar coisas muito piores aí, até pensando em nível de ciberterrorismo. Então, por favor, Consuelo, eu gostaria muito que a gente conduzisse aqui um excelente momento de aprendizagem, de compartilhamento de conhecimento, que é essa proposta da nossa comissão, que a gente consiga aprofundar a temática e agora estando nomeada como conselheira titular no Conselho Nacional de Proteção de Dados, espero poder levar uma prioridade de pauta para a gente regulamentar o artigo 46 da LGPD, ali no seu parágrafo segundo, porque nós temos que regulamentar quais são os aspectos técnicos mínimos necessários que têm que ser implementados. Nós nem escrevemos a palavra criptografia na lei. Ela nem foi mencionada como ela é mencionada no GDPR. Então, nós precisamos definir. Tudo bem, a gente segue melhor prática de mercado, segue isso, mas a gente está agora discutindo a consulta pública das pequenas empresas, tudo se a gente não definir esse parâmetro mínimo, é o mínimo de quem. A gente continua ainda numa subjetividade que é muito perigosa. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui realizar a nossa atividade que seja muito proveitosa para todos vocês. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia, pela abertura. Parabéns pela liderança dessa comissão que nos dá um espaço para tratar de temas tão relevantes como os de hoje. Agradeço ao palestrante Marco de Mello e aos coordenadores Edson Bittencourt e a Isabela Aragão. Meu nome é Consuelo Rodrigues e acompanho a comissão trazendo minha bagagem de TI e processos. Essa comissão é tão multidisciplinar quanto a própria LGPD. Agradeço a audiência por reservar esse fim de sexta para nos ouvir nesse dia especial em que a LGPD completa um ano. Vou compartilhar o meu computador agora. Estão conseguindo ver a minha imagem? Perfeito. Obrigada. Saiba a segurança e os escritórios de advocacia. E como uma pessoa de processos, começo com alguns números para vocês. 60% dos escritórios de advocacia do Reino Unido reportaram ter sofrido algum incidente de segurança. 29% dos escritórios de advocacia dos Estados Unidos também reportaram incidentes de segurança em 2020. E 21% também desses escritórios, do total conferido, não sabem se sofreram ou não. Juntos, esse 29%, 21% compõem 50% dos escritórios. E eu não estou falando apenas de uma invasão hacker. Um vazamento de dados pode ocorrer com a perda ou roubo de um celular, ou de um laptop, por exemplo. É tão simples quanto isso. E vamos dar uma olhada no ranking de impactos do Tech Report da EBA. e agradeço a Karina Marquezine pelo suporte no levantamento dessas informações. Se nós olhamos aqui no ranking, consultoria para reparo de danos, no top, a queda, os impactos nos honorários, nos advocatícios. Isso é muito relevante. E observe aqui a notificação legal do vazamento. Isso tem um custo. Isso aqui a LGTB exige. E chamamos de ataque indireto, ataque direto quando o ataque visa a informação do escritório. E ataque indireto quando o ataque visa as informações dos clientes do escritório. Como, por exemplo, casos que aconteceram esse ano no escritório dos Estados Unidos que era de celebridades, principalmente. Vamos dar uma olhada aqui nas medidas de segurança. Se nós olhamos os três primeiros, estamos falando de antemawares, gente. algo que é acessível. Lógico, tem pontos que são mais complexos, tem que são menos complexos, mas um antivírus pode ser contratado na internet. E encriptação de arquivos. Um Word, um Excel, ele pode ser colocado uma senha. E quando a gente fala de autenticação multifator, vocês sabem que facilmente qualquer um pode colocar aquela senha de duas etapas no WhatsApp. E pode ter certeza, se a gente terminar esse webinar e todo mundo tiver cumprido essa parte, a gente vai ter cumprido, nós teremos cumprido nossa missão aqui de levar essa informação, levar essa conscientização. Praticamente todas essas medidas são acessíveis, tanto a um usuário de notebook ou celular, quanto para um escritório, né? Porque, lógico, logicamente, um escritório é mais complexo. E agora, tenho o prazer de chamar a Isabela Aragão, coordenadora do nosso grupo de cibersegurança para comentar sobre os alvos no setor jurídico. Obrigada, Isabela. Bom dia a todos, pessoal. Muito obrigada, Consuelo. Vou aproveitar aqui o gancho que a Consuelo trouxe, então, essa constatação, né, que a gente percebeu. E, enfim, escritório de advocacia, o nosso setor, é muito visado, sim, por agentes maliciosos. E a gente foi atrás de entender um pouco, então, por que o setor jurídico é tão valioso, tem sido tão alvo de ameaças cibernéticas. E, dentro das nossas pesquisas, a gente chegou, elencou aqui algumas razões. A primeira delas é essa questão de furto de informações. Essas informações, elas podem variar desde dados pessoais, e aí entra essa questão tão relevante da LGTB, já que a gente percebe que existe aí uma violação direta dos princípios de segurança e prevenção da própria lei. Também podem envolver outros tipos de informações, temos aí patentes, propriedade intelectual, outros tipos de informações confidenciais, no geral, causando também, até mesmo, uma quebra de sigilo entre advogado e cliente. Esses furtos de informação, eles podem ocorrer em diversos formatos, aqui a gente coloca alguns exemplos, como o phishing, e também, por exemplo, um comprometimento de supply chain, que é ali, quando o escritório tem uma relação com o fornecedor que faz a gestão das suas informações, recíveis, confidenciais, por exemplo, esse terceiro não tomou as medidas técnicas administrativas adequadas, acabou sendo alvo de um cedro-ataque, e, consequentemente, o escritório também acaba sendo vítima desse furto de informações. Obrigada, Isabela. Agora, chamo o Edson. Boa tarde. Antes mesmo, até de terminar a contextualização, deixa eu só fazer meus agradecimentos rapidíssimos aqui para a nossa presidente, Patrícia Peck, pela oportunidade, a nossa confiada, e nós tentamos, com muito carinho, tentar representá-la à altura, nessa coordenação de cibersegurança, Patrícia, ao público e às colegas aqui que a gente está dividindo essa moderação. Sobre o fator humano, só para a gente terminar essa contextualização, aquele tripé que eu acho importante, que eu gosto de sempre estar frisando nos treinamentos, seja de segurança, seja em LGPD, que é processo, pessoas e tecnologia, ferramenta. elas têm que estar sempre muito aderentes e sempre trabalhando em sintonia, porque o fator humano, eu digo que ele é sempre muito fundamental nessa questão, porque se nós falharmos, a gente fica com aquela sensação de falsa segurança. Então, nós pensamos que tem segurança e nós não temos. Então, é um processo contínuo, é um processo que tem que, não tem fim, e toda a tensão que nós dedicarmos a ele sempre vai ser trazer, agregar muito valor à segurança da informação. Enfim, como a nossa presidente também já frisou, essa semana nós tivemos a consulta pública com referência à simplificação de alguns procedimentos, tratamentos para pequenas, médias empresas, mas o que é fato é que a LGPD ela é compulsória, ela é necessária, não há o que se falar nisso e melhor do que falar mais alguma coisa a respeito, nós vamos chamar aqui o nosso painelista, deixa eu apresentar aqui Marco de Mello, sócio fundador e céu da Psafe, maior empresa de cibersegurança e inteligência artificial da América Latina e presidente da Cyber Labs. Marco, seja bem-vindo, é um prazer muito grande estarmos conosco aqui, o espaço é todo seu. muito obrigado Edson, doutora Patrícia Peck, Consuelo e Isabela, pelo material importantíssimo que eles te apresentaram para a introdução também, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, a gente preparou uma apresentação especial para vocês na OAB, eu vou compartilhar a minha tela para cobrir esse tema tão crítico que é o tema da atualidade em termos de cibersegurança, o cenário atual que nós vivemos no mundo e no Brasil, eu falo com vocês aqui da Califórnia, porém, o quadro aí no Brasil, ele é ainda mais grave do que o quadro internacional aqui na América do Norte. Então, o tema da apresentação é sobre a pandemia de ransomware e de vazamento de dados que a gente vive, em particular em termos de ransomware que acaba levando a um vazamento de dados, é um duplo estelionato, vou falar sobre isso ainda há pouco, e o cenário atual que a gente vive realmente duas pandemias, uma pandemia biológica de Covid e a pandemia digital de ciberataques empoderados por inteligência artificial. Então, é uma frase um pouco longa, mas eu quero enfatizar isso, ciberataques empoderados por inteligência artificial. Essa é a nova situação, essa é a nova realidade. Os ataques que existiam há três anos atrás são completamente diferentes dos ataques que existem hoje. Os atores que agem na deep web e que estão sequestrando as empresas e vazando os dados sequestrados ou cobrando duplo resgate, um para devolver acesso e outro para não vazar os dados, esses atores são extremamente sofisticados. São máfias muito, muito capacitadas, enormes, mundialmente distribuídas. Então, eu queria que vocês entendessem uma coisa muito importante. Não existe mais o cenário do hacker de capuz, do porão. Vocês estão vendo a minha tela? Não, não está transmitindo. Não está compartilhando. Deixa eu... Deixa eu... Já... Esse que já estava transmitindo, vou corrigir isso aqui rapidamente. Tranquilo. Estão vendo agora, minha tela? Perfeito. Perfeito. Então, como eu estava falando, a gente vive uma pandemia de ciberataques empoderados por AI, inteligência artificial, e essas máfias que estão operando na internet, na deep web, hoje em dia, na internet escura, elas são bem diferentes do quadro que você acostumava a assistir no Netflix. Geralmente, no Netflix, vocês assistem um hacker de capuz no porão lá, tentando invadir uma empresa ou quebrar um file ou alguma coisa. Isso não existe mais. Deixar bem claro que o seriado no Netflix é muito bacana, mas na vida real o que existe é uma máfia extremamente bem particularizada, distribuída mundialmente, que usa ferramentas muito sofisticadas e com essas ferramentas e combinadas com as credenciais vazadas, vou falar daqui a pouco sobre isso, as suas senhas estão vazadas, todos vocês, só para deixar claro isso, combinando as técnicas e ferramentas que eles têm com as credenciais vazadas, eles conseguem invadir qualquer sistema. Então, tem uma frase bem impactante de um dos executivos da Microsoft com quem eu trabalhei na executiva da Microsoft que eu passei 10 anos lá junto ao Bill Gates trabalhando em cyber security, que ele disse que os hackers não invadem mais, eles agora acessam. Então, é isso, hackers no longer break in, they log in. Esse é um fato, os hackers hoje têm credenciais e conseguem acessar livremente as empresas para distribuir seus ransomware, seus malware e roubar os dados das vítimas e assim cobrar aquele resgate que a gente está acostumado a ouvir na mídia e, eventualmente, uma segunda extorsão para não vazar os dados. A gente alertou sobre esse quadro em janeiro desse ano, o quadro que eu falo é o escalonamento dos ataques. Foi um vazamento que nós comunicamos em janeiro de 2021, no dia 19 de janeiro, que foram 223 milhões de CPFs, 140 milhões de registros de veículos, 40 milhões de CNPJs e mais de 120 milhões de linhas celulares. Então, no total, é o maior vazamento de dados da história. Eu não conheço nenhum outro maior mundialmente falando em termos de volume de dados e precisão de dados, quantidade e qualidade de dados. E isso aconteceu no Brasil. Então, e isso tem uma consequência, tem uma consequência que é uma bola de neve. O que acontece? De lá para cá, o número de golpes aumentou exponencialmente na internet no Brasil. O número de ataques de ransom aumentou exponencialmente. o número de vítimas aumentou exponencialmente, porque de posse desses dados, os criminosos conseguem orquestrar, construir ataques extremamente sofisticados e conseguem, eventualmente, por engenharia social ou por credenciais vazadas, invadir sistemas e empresas, que muitas vezes acontecem por uma máquina comprometida. Então, uma máquina vulnerável. 90% das invasões que acontecem, acontecem por um computador vulnerável, basta um. os hackers só precisam encontrar uma máquina vulnerável. Nós, que vivemos na proteção, nós temos que estar certos 100% do tempo. O hacker só precisa acertar uma vez, o criminoso só precisa acertar uma vez. Quando a gente fala de vazamento, vou mostrar esse quadro aqui, esse gráfico, acho que ele fala por si só. Olha a diferença de 2019 para 2020. Esse é o número de credenciais vazadas na internet entre 2019 e 2020. esse é o efeito pandemia. Nada mais vai convencer vocês do que a pandemia fez na internet e o que aconteceu com essa migração para a home office e o despreparo das empresas para lidar com o home office, com acesso a dados confidenciais remotamente, com a queda e o fim do perímetro. Acabou o perímetro, não existe mais perímetro. E várias outras consequências da pandemia, esse gráfico deve deixar isso bem claro, foram quase 10 bilhões de senhas vazadas só em 2020. A gente vai ultrapassar 10 bilhões em 2021. Vamos ultrapassar esse número, esse ano. E é por isso que eu digo, eles têm as senhas, eles não precisam mais invadir nada, eles acessam. Nós temos uma base de senhas vazadas que nós mantemos do que aparece na internet escura, na deep web, para poder alertar as empresas das senhas vazadas. Essa base contém hoje 17 bilhões de senhas. Vou repetir isso, 17 bilhões de senhas. Nós temos a nossa base de senhas vazadas. Desses 17 bilhões, um bilhão é de empresas brasileiras. Um bilhão de senhas vazadas de empresas nacionais no Brasil. Então, hoje, quatro de cada cinco empresas que fazem um teste de invasão no nosso site de proteção corporativa, quatro de cinco têm cadenciais vazadas ativas, que eles têm que trocar ao fazer pesquisa no nosso site. Então, é um quadro bastante preocupante, o que leva a facilitar bastante a vida dessa máfia do submundo de ransomware atuando no Brasil numa velocidade absurda. Eu vou falar um pouco da cadência mais tarde aqui na apresentação, mas só para dar um spoiler, a cada 11 segundos existe um ataque de ransomware no mundo hoje. Desde que comecei a falar aqui, já foram dezenas de ataques de ransomware, a cada 11 segundos. Vamos falar um pouco do quadro em números. Seis trilhões de dólares serão perdidos em 2021 apenas por cyber-ataques. Seis trilhões, é mais que o dobro do PIB do Brasil. Então, esse é o valor que vai ser perdido mundialmente, prejuízo devido a ataques cibernéticos. Nove milhões de brasileiros foram vítimas, não alvos, vítimas de fraude só nos últimos 12 meses. A cada cinco segundos, a cada cinco segundos, conta aí, um, dois, três, quatro, cinco, a cada cinco segundos tem uma tentativa de fraude ou ataque a um site de e-commerce no Brasil. E como eu falei, quatro de cada cinco empresas que verifica se existem as vazadas ou não no nosso sistema descobre que sim que tem que haver de ser as vazadas. Por que a gente está vivendo essa situação? Por conta disso aqui. Nós temos uma explosão na sofisticação, na quantidade e na qualidade dos ataques que acontecem hoje, direcionados e controlados por essa máfia que eu me referenciei na Deep Web, que é distribuída mundial, que tem atores no Brasil também, na América Latina, mas é uma máfia global. É muito mais barato, muito mais lucrativo você espalhar ransomware do que vender cocaína. Deixar isso bem claro para todos. É muito mais lucrativo hoje distribuir ransomware do que vender cocaína. Então, a máfia da droga é um dos integrantes, já aprovado pelo FBI, é um dos integrantes e patrocinadores dos ataques de ransomware que existem hoje na Deep Web. Por quê? Porque é extremamente lucrativo, quase ninguém vai preso, nunca tem tiroteio e eles estão faturando só esse ano 25 bilhões de dólares, um B. as máfias, esse grupo entre o Revo, DarkSide, LockBit, Maze e RansomX, entre esses cinco grupos de ransomware as a service, esses cinco quadrígitos, vão ser mais de 25 bilhões de dólares só esse ano de faturamento. Bilhões. Então, é extremamente lucrativo. E vocês veem aí a quantidade e a variedade de ataques. Vai da engenharia social ao sequestro de uma conta de WhatsApp, à invasão através de um dispositivo de IoT, como foi mencionado pela doutora Patrícia, quando você fala de uma geladeira inteligente, um roteador, às vezes, basta ser um interruptor de luz conectado à internet, é o suficiente. eu sei de um caso que não foi para a mídia, mas eu posso compartilhar com você, já tem tempo suficiente, já expirou o prazo de silêncio, de uma invasão na Sony aqui nos Estados Unidos que foi invadida através de uma máquina de Coca-Cola. Por quê? Um engenheiro da Sony resolveu modificar a máquina de refrigerante para ele poder dispensar o refrigerante da mesa dele. Ele queria poder dispensar a latinha antes de chegar na máquina. Essa operação que ele fez na máquina, e colocou a máquina na rede para fazer isso, abriu uma porta para o hacker entrar e tomar a Sony aqui nos Estados Unidos. Aquele escritório que era a localidade da Sony. Então, muitas vezes, é completamente imprevisível por onde o malware vai entrar. Uma porta, uma máquina, um dispositivo vulnerável é o suficiente. Então, a única solução para combater esse quadro que estão vendo aqui é a prevenção. Prevenção, prevenção, prevenção. Porque uma vez o ataque tendo ocorrido, é impossível você lidar, ou sequer dimensionar, muitas vezes, as consequências. Podem ser devastadoras, muitas vezes, existenciais. Então, em particular, como eu falei das cinco quadrilhas principais de ransomware, que são a maior epidemia mundial, a cada 11 segundos um novo ataque, como que eles funcionam? Eles acessam a rede de uma empresa através de um dispositivo vulnerável, uma máquina. Por isso que eu falo que proteger os dispositivos de trabalho hoje não é mais opcional, é obrigatório. Se você não tiver proteção na máquina onde você trabalha, na máquina dos seus colaboradores, da sua equipe, é uma questão de quando e não de si. Você vai ver essa tela vermelha aqui do lado direito do slide, que é quando o ransomware termina de criptografar todos os seus dados principais e ele cobra o resgate e estabelece o valor. Deixar claro para vocês que esse valor do resgate, que é exibido na tela de pagamento, esse valor é calculado por inteligência artificial. Ele não é um valor fixo. após hoje esses ransomware mais avançados tomarem uma empresa, sequestrarem uma empresa, eles calculam por um modelo de machine learning em tempo real, eles calculam o valor do resgate, baseado nos dados que eles encontram. Qual o volume de receita daquele escritório, quantos clientes eles têm, quantos colaboradores. Não é só quantas máquinas ele criptografou, não, é qual a receita desse escritório. A partir dali, ele calcula o resgate. Então, é muito mais inteligente do que um valor fixo ou tabelinha de três ou quatro valores. É customizado, o resgate é customizado por vítima. Está bem claro isso. Então, as máquinas estão empoderadas por AI, por inteligência artificial. Como que a gente vai se defender? Como que a gente vai prevenir que isso aconteça? Tendo ferramentas, tendo proteção capacitada por inteligência artificial também. As principais portas que os ransomware encontram hoje abertas são vulnerabilidades em aplicativos, serviços e sistemas. Vários ataques que tinham de Day Zero ou Dia Zero, vulnerabilidades imediatas, instantâneas, que não foram pateadas ainda pelos fabricantes e são exploradas constantemente. O Print Nightmare é um exemplo que aconteceu recentemente com o Windows. No Print Spooler do Windows, o código que gera o documento que vai para a impressora, havia uma vulnerabilidade e eles foram explorados e tomaram muitas empresas, milhares de empresas foram tomadas por essa uma vulnerabilidade no Windows. Aplicações desatualizadas, novamente, com portas abertas ou senhas codificadas dentro do aplicativo. Aplicações em áreas de trabalho remoto, o pessoal que acessa via Remote Desktop ou através de SSH, você tem muito acesso remoto para trabalhar especialmente nessa época pós-pandemia e você tem muitas aplicações que rodam paralelamente após a sessão estabelecida e aquilo abre muita vulnerabilidade naquela sessão e abre uma porta para o malware se ele estiver dentro da rede caseira do colaborador. Eu invado a rede caseira daquela pessoa trabalhando de casa, eu espero estabelecer uma conexão remota com o servidor e aí eu entro naquela conexão e eu contamino a empresa. Vou mostrar um ransomware em ação, nada fala melhor do que imagem, então vamos assistir um vídeo rápido sobre como que o RansomX, que foi o ransomware que tomou a Renner recentemente, como que ele atua, como que ele funciona. Exatamente esse ransomware foi o que tomou a Renner e também a Embraer. A Renner e Embraer foram tomadas por esse ransomware aqui. Vou mostrar para vocês um exemplo. Nessa primeira parte do vídeo, o RansomX vai ser executado em uma máquina sem o Defender Enterprise. Então você tem ali um arquivo zipado, pode ser um banco de dados também, o malware é executado, ele invade a máquina que a gente executou na mão, mas ele entra na máquina, já sequestrou a máquina, já sequestrou os arquivos, já criptografou, você vê a velocidade que acontece e já tem as instruções de pagamento para recuperação. Tudo instantaneamente. Com o Defender Enterprise, nossa solução contra vazamento de dados e contra o ransomware, isso não acontece. Ele vai tentar executar e imediatamente ele é detectado por análise comportamental e heurística. Por inteligência artificial, esse ransomware é bloqueado e ele só tem um botão para o usuário aplicar que é o botão apagar. Ele é deletado, removido da máquina e a vida que segue, ninguém nem precisa ficar sabendo, só vai para o dashboard da empresa de que houve um ataque e o ataque foi bloqueado. O que eu queria ressaltar desse vídeo é que, número um, isso é uma situação real, essas máquinas são máquinas virtuais, mas é executando exatamente o código que sequestrou a Henry Embraer. Número dois, essa detecção acontece em milissegundos, ela tem que ser instantânea, ela tem que ser no momento que o ataque se inicia, tem que ser capaz de bloquear aquele ataque instantaneamente, porque uma vez que ele se espalhe, acabou, game over, não tem como, então ele tem que ser bloqueado instantaneamente e finalmente é importante mostrar que não necessita intervenção humana, foi feita por um robô, a defesa foi feita pelo robô, o ataque foi feito por um robô, a defesa foi feita por um robô. Então, o novo quadro de Cyber Warfare, a nova guerra eterna que eu chamo, é a guerra entre robôs, robôs de ataque e robôs de defesa. As pessoas que não acreditar em defender uma empresa, defender um computador com material humano, com profissionais que estão lá monitorando e olhando telas para bloquear o ataque, estão completamente perdidas e fora da época, estão desatualizadas. Hoje, você tem que ter robô combatendo o robô e o ser humano está ali apenas para guiar o robô e olhar o que o robô está dizendo e reagir raramente para quando o robô pede a intervenção, que é muito raro. Tem que ser por inteligência artificial, senão, você vai estar levando uma faca para um tiroteio. Deixar bem claro que o quadro hostil hoje de ataques é de robôs contra as suas empresas. Seguindo aqui, às vezes as pessoas perguntam muito isso, mas se eu tiver backup, backup resolve contra ransomware, contra esses ataques de vazamento? Backup é uma solução? Não. Por que não? Duas razões. Primeiro, quando um ransomware invade uma empresa, a primeira coisa que ele procura é onde estão os backups. Ele vai e criptografa todos os seus backups, ao mesmo tempo que ele criptografa as suas bases de dados principais. Segundo, se você tiver um backup offline que não está conectado a nada, que é raríssimo hoje uma empresa ter um backup diário offline, acontece, tem empresa que tem, mas é muito raro. Se você tiver essa disciplina, eu bato palmas, eu tiro o meu chapéu, você tem um backup diário offline, prestino, que não está ligado na rede ou não. Mesmo assim, mesmo assim, imagine o trabalho que você vai ter em recuperar esse backup em todos os seus servidores e perder 24 horas de dados ou 48 ou 72, quantos dias que for levar para você recuperar esse backup até que você esteja operacional de novo, enquanto todo o resto dos seus dados que não estavam naquele backup offline estão inacessíveis. Então, ajuda, mas não resolve. E se o backup estiver online numa AWS e GCP da vida, também não resolve e nem ajuda, porque vai ser criptografado junto com o resto todo. Então, deixar claro que esses ataques são muito sofisticados, novamente. É um robô agindo ali com muita inteligência, ele vai ficar dormente na sua rede até encontrar os seus bancos de dados e backups e aí sim ele vai disparar o ataque. Isso pode levar dias, às vezes semanas e ao momento em que ele encontrar os bancos de dados e os backups, o ataque se institui e é tudo criptografado. Eu falei dos 11 segundos, está aqui nesse slide, falando um pouco das estatísticas alarmantes sobre o ransomware, 25 bilhões estão desatualizados, são 25 bilhões de dólares que vão ser pagos de ransomware estimados pelo FBI só esse ano, 11 segundos, um ataque que já falei, um crescimento de quase 100% do ano passado para esse ano e o ano passado para o ano retrasado teve um crescimento muito superior a 300%, então a gente está numa escalonagem de velocidade e explosão de ataques de ransomware muito assustadora. O maior pedido de resgate documentado esse ano foi de 11 milhões de dólares pagos pela JBS, dos que foram documentados. eu ouvi dizer que a Renner pagou 20 milhões de dólares, não tem confirmação oficial sobre isso, se é fato que pagou 20 milhões seria o maior pago esse ano até agora, mas como não tem confirmação oficial isso ainda é um boato. 3 milhões e 800 mil ataques no Brasil só no ano passado e esse ano vai dobrar para passar de 7 milhões de ataques esse ano. O Brasil já está em segundo lugar em número de ataques de ransomware por ano só perde para os Estados Unidos e está pertinho está em segundo mas por muito pouco está bem coladinho então o volume de ataques no Brasil é assustador novamente mais de 7 milhões só esse ano e uma estatística que eu quero deixar bem clara importante vocês fatizarem e focarem nisso é que o resgate médio pago é de 312 mil dólares então por que esse dado é importante? Porque todo mundo foca nos 20 milhões 10 milhões 5 milhões 7 milhões mas a média é 312 mil o que isso quer dizer? Pensa bem quantas empresas estão sendo tomadas e quantas empresas estão pagando resgate que vocês nunca ouviram falar e estão pagando resgate muito baixo de 50 mil de 100 mil dólares de 20 mil dólares de 30 mil dólares para essa média baixar para 312 mil esse é o pensamento que eu quero que vocês tirem aqui não existe mais discernimento para essas máfias que estão operando a internet escura de quem é a vítima não tem discernimento não tem é robô trabalhando esses robôs trabalham 24 horas por dia 7 dias por semana eles não pedem para o banheiro eles não dormem eles não comem eles não bebem eles não pedem aumento eles não reclamam eles rodam 24 horas por dia 7 dias por semana fazendo apenas uma coisa invadindo e sequestrando empresas para resgate é só isso então por isso que hoje todo mundo é alto você pensa assim ah eu não sou alto vamos se preocupar com isso aí é problema de empresa grande é empresa enorme que a gente se preocupa você tem que alertar os seus clientes e a si mesmo que esse cenário não existe mais todo mundo aqui é alto todos nós somos alto porque novamente olha essa média de resgate 312 mil dólares para ser 312 mil a média você tem que ter resgate de 10 mil dólares a 10, 20, 30 milhões de dólares os prejuízos são vários são diversos o impacto é mancha da reputação evidente é muito ruim sai na mídia como sendo tendo sido sequestrado ou tendo dado vazado os vazamentos de dados podem invulir dados do seu colaborador de parceiros muitos clientes muitos dados confidenciais isso acaba da internet escura invariavelmente já tem outro vazamento que nós estamos acompanhando há dois dias muito preocupante no Brasil novamente então não comunicamos ainda a gente está confirmando a magnitude e os dados para comunicar isso para a NPD devidamente mas estamos em análise nesse instante descobrimos isso há 48 horas estamos terminando a análise exposição de dados confidenciais como já mencionei isso acaba criando uma série de consequências futuras que esses dados vão ser utilizados para outros ataques então é um ciclo virtuoso vicioso virtuoso onde os dados vazados são usados para os ataques que vão começar a partir daquele momento novos ataques existe uma paralisação parcial ou total da operação no caso do sequestro muitas vezes é total no caso da Renner foi total risco de processos jurídicos evidentemente por causa dos vazamentos das consequências para os clientes as multas no caso da NPD você tem a LGPD a multa que já está em vigor a partir de agosto agosto desse ano as multas estão valendo e o risco de falência 60% das empresas de médio porte que são tomadas por um ransomware ou sofrem vazamentos de dados declaram falência em seis meses seis meses então 60% em seis meses é um número atual isso quer dizer que elas não estão preparadas e não tem o capital para lidar com esse impacto elas não tem a estrutura a espinha dorsal para aguentar um ataque desse e o vazamento de seus dados isso leva muito a empresa de médio porte pequeno porte a falência é muito rápido prejuízo aos clientes que parceiros são extensos os riscos os golpes que vão ser perpetuados com os dados vazados vai de estelionata phishing invasão de conta bancária ou conta corporativa assinatura de dívida sem autorização compra de bens sem autorização abertura de contas bancárias etc etc planagem whatsapp por aí afora tudo isso aqui é consequência muitas vezes de um vazamento um grande vazamento como aconteceu em janeiro e vem acontecendo todos esses sete pontos aqui estão acontecendo no Brasil todo mês em uma velocidade muito maior do que acontecia ano passado esses são os principais golpes a gente fala de estelionato eu bati muito nessa tecla porque é o principal crime enquadrado pela lei criminosa no Brasil que é artigo 171 que é tentar extrair valor de uma forma enganosa de alguma forma obter vantagem financeira usando um contexto enganoso eu não sou advogado vocês são vocês conhecem muito melhor a linguagem da lei do que eu mas enfim estelionato é a principal forma de ataque phishing é a segunda principal falsas premiações saem logo em terceiro e golpes bancários no Brasil em alto volume vem em quarto lugar a área é um número menor mas o impacto é maior dos golpes bancários no Brasil o Brasil é o maior tem o maior volume no mundo de malware bancária nós estamos o primeiro do mundo número um campeão maior de ouro em número de malwares bancárias ou seja ataques construídos desenvolvidos especificamente para invadir contas bancárias como que ocorrem esses golpes e quais são os riscos a gente fala muito da distribuição como que esse golpe chega a mim como que eu sou vitimizado grande maioria das vezes por mídia social aplicativo de mídia social ou mensagem mas é disparado hoje no Brasil o whatsapp é o veículo número um de de invasão de comprometimento de credencial de estelionato de phishing etc porque muitas promoções são distribuídas via whatsapp muitas mensagens mentirosas ofertas mentirosas são distribuídas o instagram é usado em conexão instagram e facebook são usados em conexão com whatsapp um golpe muito comum é um perfil falso de empresa no instagram você vai interagindo com uma empresa uma marca que você gosta e confia mas aquele perfil que você está interagindo você não sabe é um perfil falso aquele perfil acaba te levando para um whatsapp e aquele whatsapp também é falso também é forjado e a partir dali vários ataques diferentes ocorrem vários golpes diferentes acontecem aquela pergunta será que eu estou protegido será que eu estou bem mas será que eu estou bem eu tenho um iphone o iphone não é mais seguro não você está protegido vamos tentar entender um pouquinho se está protegido ou não como você lida com a sua senha você usa sempre a mesma senha para todo o serviço que você acessa online ou repete a mesma senha em vários lugares diferentes isso já é um problema não deveria fazer isso senha é um câncer então senha é o câncer da internet a senha tem que acabar mas é um processo longo para poder eliminar a senha vai levar mais uns 5 a 10 anos mas as senhas tem que acabar porque senha é tecnologia mais velha do que qualquer um de nós aqui nessa ligação não tem ninguém aqui que é mais jovem que a senha que é tecnologia da senha agora você pensa nisso não tem ninguém nesse webinar hoje que é mais jovem que a senha a senha é mais velha que todos nós e vocês pensam que a gente está usando a tecnologia de mais de 70 anos de idade para controlar quem acessa dados privilegiados ou não isso tem que acabar isso é absurdo ridículo isso vai acabar existem tecnologias sendo criadas hoje para eliminar senhas o grupo Cyber Labs é um dos pioneiros mundiais na autenticação biométrica contínua com antispurfing para eliminação de senha nós temos um produto sendo testado nesse momento para lançamento ano que vem mas não é o ponto da palestra de hoje mas vamos falar então enquanto a senha existe como que você lida com a senha não repita a senha varie sua senha não use senha fraca use senhas fortes não use senha de fábrica pensem vocês nesse webinar quem sabe se seu roteador de wi-fi na sua casa está com a senha de fábrica ou está com a senha que você trocou quantas pessoas aqui sequer sabem que o seu roteador tem uma senha de administração que não tem nada a ver com a senha da rede wi-fi são duas senhas diferentes tem a senha da rede wi-fi e tem a senha de administração do roteador são duas as duas tem que ser forte e as duas tem que estar sob o seu controle no Brasil a nossa estatística na nossa análise é de que 40% dos roteadores caseiros já são comprometidos por rápidos 40% 4 de cada 10 já estão comprometidos por quê? porque a senha de fábrica nunca foi alterada aí a senha foi mudada pelo hacker e aí o dono vai tentar acessar o roteador não consegue acessar e aí pensa que esqueceu a senha não, você não esqueceu a senha é que seu roteador não é mais seu não é que você esqueceu a senha não, é que já não é mais seu já é controlado pelo hacker o que fazer a respeito se você não conseguir acessar a administração do roteador tem que resetar o roteador resetar para a fábrica ou trocar o roteador pede para a NET ou para o seu provedor vir trocar e aí sim você ali na hora estabelece uma senha bem forte sua que só você controla para o seu roteador já faz você usa ou não usa duplo fator de autenticação se não usa está mais vulnerável muito mais exposto aonde puder habilitar duplo fator de autenticação habilite no seu WhatsApp no seu Gmail no seu acesso a qualquer dado sensível bancário etc tem que ter um duplo fator de autenticação seja ele biometria que é o ideal ou seja ele um código enviado para o seu celular ou para o seu e-mail mas tem que ter o duplo fator não é uma solução definitiva mas ele ajuda ele reduz o problema da senha não elimina mas reduz bastante o problema da senha vulnerável vamos falar de senha de novo do câncer na internet essas são as 10 senhas mais populares do Brasil em 2020 vamos dar uma olhada dá uma lida pessoal vocês vão entender o problema a magnitude do problema as pessoas não levam senha séria não levam e acham que o problema vai acontecer com outros não comigo comigo isso não vai acontecer eu posso usar senha que eu quiser que comigo não vai acontecer porque eu sou esperto eu sou safo eu sou acesso site bom comigo não tem essa eu sou tudo de bom aí a consequência é que a pessoa é invadida seus dados são roubados é comprometida em vários tipos de crimes diferentes não sabe porquê então senha tem que morrer enquanto não morre vamos cuidar para que elas sejam sérias e não essa piada que vocês estão olhando na tela aí como que você lida com essa conexão Wi-Fi como eu falei anteriormente Wi-Fi é um ponto de risco muito alto não só o Wi-Fi da sua casa que é um Wi-Fi público principalmente Wi-Fi público muita gente acessa rede Wi-Fi pública sem senha e acha que é uma maravilha que conveniente achei um Wi-Fi aberto aqui para usar não use não use a maioria dos Wi-Fi abertos públicos são honeypots o que é isso? são basicamente ímãs para atrair vítimas eles já estão totalmente controlados por um hacker por um criminoso e você conecta aquele Wi-Fi e seus dados são roubados às vezes o celular inclusive é infectado pelo próprio roteador então evitem qualquer tipo de rede Wi-Fi pública que não tem uma senha de controle ou controle de acesso de alta confiança como se lida com seus aplicativos o que você instala no seu computador e no seu celular você instala joguinho pirateado a doutora Patrícia está falando de ética antes aqui de ensinar para crianças desde de jovem que o valor da ética a importância da ética mas ela também vai de mão dada com a cybersegurança quanto mais aplicativo hackeado vocês usarem mais invadidos vocês serão então todo cuidado com a fonte do aplicativo que você está instalando seja no seu celular seja no seu laptop no seu desktop todo cuidado é pouco só instalem aplicativos de fontes extremamente confiáveis e conhecidas recusem qualquer instalação de qualquer espécie que você já não conheça e não tenha bastante confiança ou tenha sido aprovada pelo seu departamento de TI se existe um departamento de TI ou que você possa pesquisar numa rede de pesquisa sobre aquele aplicativo e entender se ele é confiável ou não e como você entra com o seu celular você usa o seu celular para trabalho quem não usa 99% das pessoas que eu conheço usam o celular para trabalho você leva ele para o escritório claro você acessa a rede Wi-Fi claro agora com remoto e meio do escritório ao voltar fisicamente vai voltar a acessar novamente vai acessar o e-mail de trabalho no celular vai vai acessar então tudo isso requer o que? requer que o seu celular esteja protegido além do seu computador muita gente pensa assim ah, eu vou instalar a proteção da empresa no meu computador no meu laptop no meu desktop tá bom já eu não preciso botar nada no celular não não, precisa sim porque o seu celular hoje é um instrumento de trabalho é um dispositivo de trabalho e se ele é um dispositivo de trabalho ele é alvejado ele é alvo dos criminosos é por ali que eles vão entrar mas mais uma vez pessoal basta um basta um dispositivo comprometido para que a rede e os servidores e seus bancos de dados sejam sequestrados basta um para o trabalho remoto os riscos aumentaram exponencialmente desde que a pandemia começou por vários fatores sem dúvida alguma o problema da senha primeiro o principal reúsa senha ou senha fraca o uso dos produtivos pessoais BYOD bring on device roteadores comprometidos ou roteadores vulneráveis rede de wi-fi sem senha ou com senha fraca da onde o colaborador acessa os dados empresariais e etc então tudo isso compõe esse quadro que eu chamo da tempestade perfeita a evolução dos criminosos e a falta de preocupação ou despreparo das empresas dos colaboradores mediante essa pandemia e o work from home trabalho remoto mas enfim depois de falar sobre tudo isso eu queria concluir dizendo que vocês não estão nessa briga sozinhos a gente existe para isso a PCEF existe para isso eu criei a PCEF há 10 anos atrás para atacar este problema então como eu disse antes de conversar a palestra para os doutores aqui é uma missão ingrata mas alguém tem que fazer e a gente abraçou esse desafio e a gente faz esse trabalho todo dia para evitar que vocês sejam sequestrados seus dados sejam vazados sejam invadidos etc então o que nós criamos nós criamos uma solução chamada Defender Enterprise essa solução é extremamente simples foi desenhada para resolver o problema atual dos ataques atuais da tecnologia atual de inteligência artificial uma solução simples fácil de entender que não exige conhecimento de segurança nenhum você não precisa ter nenhum conhecimento de segurança por quê? porque tem um robô capacitado trabalhando para você que entende segurança você só precisa olhar o seu dashboard para entender como está a situação no geral você não tem que fazer absolutamente nada o robô trabalha para você existe monitoramento de dados vazados na internet escura esse mesmo robô monitora para o seu domínio da sua empresa todos os credenciais ou dados vazados informam no seu dashboard se tem algum dado vazado ou credencial em tempo real 24x7 bloqueio de ataques de phishing de malware de ransomware em tempo real é uma proteção que eu chamo de preditiva proativa é muito importante entender isso a proteção tem que ser capaz de prever que o ataque está acontecendo tem que ser capaz de proativamente eliminar esse ataque então o que eu quero dizer por isso que o antivírus tradicional que todo mundo está acostumado a usar ele não serve mais hoje enquanto o antivírus funcionava três anos atrás hoje ele não funciona mais a Renner tinha antivírus nas suas máquinas a JBS tinha antivírus nas suas máquinas se não me engano era Kaspersky a Colonial Pipeline aqui nos Estados Unidos tinha antivírus nas suas máquinas também o antivírus tradicional não funciona mais porque ele está olhando para o problema aqui mas o problema está aqui o que eu quero dizer com isso que os ransomware modernos foram desenhados desenhados para ludibriar os antivírus eles foram criados desde a sua gênese foram arquitetados criados programados distribuídos com inteligência artificial para ludibriar e driblar para os antivírus então como que você bloqueia o Defender Enterprise por outro lado foi criado foi criado com a mesma intenção desses maus que é a análise comportamental então o que ele faz ele analisa o comportamento de sistemas processos e pessoas na máquina e aí ele vai bloquear os comportamentos maliciosos em tempo real então isso que eu chamo de proteção preditiva proativa tem que ter inteligência capacitada inteligência artificial capacitada para determinar detectar o ataque e bloquear esse ataque instantaneamente então esses slides capturam muito que eu digo que o que é uma solução suficiente hoje para o quadro atual de ameaças é uma solução que seja proativa que seja preditiva com reação instantânea através de uma detecção automática de análise comportamental e jurística e que melhore constantemente nós bloqueamos 600 milhões de ataques por mês são 20 milhões de ataques por dia vou repetir 600 milhões de ataques por mês 20 milhões de ataques por dia esses ataques todos alimentam essa inteligência artificial retroalimentam a nossa IA e aí ela melhora e ela aprende todo dia cada vez mais como os hackers estão atacando e defende proativamente as máquinas onde ela está instalada com muito maior inteligência do que o atacante então nós temos o benefício de analisar 600 milhões de ataques por mês nenhum desses criminosos tem o benefício de analisar 600 milhões de defesas por mês então a gente tem esse benefício a gente consegue treinar a nossa IA de uma forma muito rápida e com 52 modelos diferentes de machine learning e deep learning nós temos até papers que estão sendo publicados relacionados ao nosso sistema de deep learning que é bastante diferenciado a nível global nós temos também oferecemos para os clientes um pouco de esperança em termos de multas de LGPD com uma proteção como a nossa o vazamento não vai ocorrer então você não vai ser multado e se você tiver essa proteção e ainda assim houver algum vazamento você tem como comprovar para as autoridades que você fez todo o possível para evitar essa situação isso na lei está previsto que a multa é reduzida tendo o comprovante a partir da vítima de que tomou todas as medidas possíveis para a segurança dos seus dados pode acontecer ninguém é perfeito mas eu duvido muito que vai haver um vazamento se o Defender Enterprise estiver propriamente instalado e configurado na sua empresa é isso gente eu estou um pouco em cima da hora acabei tomando um pouco mais de tempo do que eu gostaria tentar abrir para perguntas mas esse é o material que eu ia apresentar para vocês hoje espero que tenha sido produtivo e formativo eu fico à disposição para qualquer tipo de pergunta ou resposta excelente Marco muito obrigada a gente recebeu várias respostas positivas aqui no chat muita gente gostou da palestra muito didática a gente agradece o seu tempo com sua disposição algumas perguntas aqui em Q&A eu vou falar elas aqui ao vivo e aí você pode ir respondendo então a primeira delas foi feita ele perguntou o seguinte é possível então afirmar que quando uma organização está na internet seja pelo computador ou celular sua exposição é total as certificações de segurança que essas organizações seguem não são efetivas? elas são efetivas não são suficientes e tem uma diferença grande entre efetiva e suficiente certificações as práticas traduções as boas práticas de segurança tudo isso vai te ajudar muito mas para você estar realmente protegido hoje você tem que cobrir tem que ter suficientes camadas de defesa para impedir esse tipo de invasão e de sequestro de dados para isso tem que proteger e cobrir os dispositivos de trabalho você tem que ter proteção no que a gente chama de endpoints você tem que ter proteção no dispositivo no laptop no desktop no servidor no celular tem que ter esse é o problema esse é o problema 90% dos ataques que estão sucedendo hoje não estão entrando pela nuvem todo mundo foca na minha nuvem usa certificados soluções certificadas de segurança ABC com ISOs GHY eu tenho maravilhas de tecnologia e como é que está a sua rede e seus computadores quem está protegendo os computadores de trabalho quem está garantindo a segurança desses computadores de trabalho então se você não tem uma resposta boa para isso você vai cair vítima invariavelmente vai ser a próxima questão de tempo é quando não se então muitas vezes o foco está aqui e o problema novamente está aqui então quando 90% dos ataques começam e terminam por uma máquina vulnerável você para e pensa o que eu estou fazendo para me defender de verdade eu estou atacando o problema no lugar certo ou estou latindo na árvore errada se você não protege os seus dispositivos de trabalho sinto informar que você não tem proteção suficiente você pode ter uma proteção eficiente mas não o suficiente perfeito Marco o José também perguntou uma outra coisa ele perguntou se a pauta de atualização do protocolo de internet IPv4 para IPv6 é um ponto crítico perdão cortou o áudio para mim se a pauta de atualização do que? a falta de atualização do protocolo de internet IPv4 para IPv6 se ela seria um ponto crítico para essas questões de cibersegurança olha é um ponto de atenção eu não chamo de um ponto crítico mas é um ponto de atenção IPv6 sem dúvida vai ajudar bastante mas não vai também resolver mais um caso de vai ser muito bom mas também não existe bala de prata não é suficiente por quê? porque não importa qual o protocolo de IP usado se eu tiver a sua senha e eu acessar uma máquina vulnerável eu vou tomar a sua empresa eu posso estar usando IPv15 não importa qual a versão do protocolo de IP o que importa é que eu tenha a sua senha eu tenho a senha eu sei onde estão os seus dados eu entro na sua rede e por qualquer protocolo ou camada de rede eu vou tomar os seus dados e sequestrar a sua empresa perfeito Marco a gente gostaria também de fazer uma pergunta que nós tínhamos pensado até anteriormente pensando nessa contextualização mesmo então de escritório de advocacia a gente gostaria de perguntar se existe uma maneira de tornar a troca ou compartilhamento de documentos contendo dados pessoais de clientes de uma maneira mais segura fazer esse compartilhamento de uma forma mais segura então alguns pontos número um tanto a máquina do remetente como a máquina do recipiente tem que estar protegida o transporte você tem que usar um e-mail com transporte seguro que use criptografia criptografia no transporte completo então a maioria dos sistemas de e-mail hoje usam criptografia no transporte a grande maioria se o seu não usa ele elimina imediatamente uma grande maioria usa criptografia ponto a ponto que a gente chama de criptografia ponto a ponto o problema pessoal é que tem ponto a ponto eu falei ponto duas vezes nessa frase ponto a ponto o que acontece nos pontos o data decriptografado ele está exposto ele está exposto no remetente ele está exposto no recipiente então para aumentar a segurança do envio de dados sensíveis tem que ter proteção na máquina do remetente proteção na máquina do recipiente proteção a nível do que eu estou falando aqui a nível de Defender Enterprise não precisa ser a nossa solução existem outras soluções de proteção de endpoint muito capacitada existem claro nós não somos os únicos eu acredito que a gente tem algo bastante diferenciado especialmente no que tange as ameaças que estão atacando o Brasil o cenário da América Latina e Brasil e em particular ransomware mas tem outras soluções mas você tem que ter proteção nos pontos porque o e-mail com criptografia ele é um envelope ele vai botar o dado dentro daquele envelope aquele envelope vai trafegar na internet ninguém vai conseguir enxergar o que está lá dentro porque ele está criptografado mas aí quando chegar no recipiente ele sai do envelope ele estava fora do envelope no remetente e ele sai do envelope no recipiente e aí naquelas duas máquinas aquele dado está vulnerável se você não tiver proteção local naquelas máquinas e se aquele dado for salvo em algum disco ou em algum servidor gravou para o servidor sem criptografia mais uma vez aquele dado está lá sentado exposto para quando o malware chegar ele vai roubar e vai vazar ou ele mesmo vai criptografar para você usando a chave dele então é complicado tem que ter proteção nos pontos tem uma próxima pergunta que a Isabela está selecionando você consegue mais um minutinho Marco eu consigo eu consigo sem dúvida obrigada então o Rafael perguntou aqui o uso de VPN é eficaz não ele é eficaz o uso de VPN é fundamental hoje em dia é fundamental a uso da VPN sem dúvida alguma mais uma vez ela é extremamente necessária mas novamente não é o suficiente não existe uma ferramenta que vai resolver esse problema pessoal deixar bem claro é uma combinação de soluções é que nem a doutora Patrícia falou a cebola são várias camadas você precisa de várias camadas de segurança distintas então a VPN é uma dessas camadas autenticação de duplo fator é outra camada criptografia dos seus dados em transporte em repouso é outra camada a proteção dos seus dispositivos de trabalho de endpoint que eu estou falando aqui é outra camada monitoramento de dados vazados é outra camada teste de vulnerabilidade do seu site é outra camada a gente oferece isso de graça na nossa ferramenta a gente oferece um teste de vulnerabilidade remoto de graça a gente vai verificar todos os seus domínios todos os seus sites toda semana 24 horas toda semana e vai te informar se tem alguma vulnerabilidade no seu site também além de proteger as máquinas de trabalho isso também é outra camada que tem que ter então são várias camadas diferentes não é uma ferramenta nem duas a gente está falando aí de 8 a 10 ferramentas diferentes que todo mundo tem que usar hoje em dia porque novamente os hackers só precisam acertar uma vez Marco tem uma próxima deixa eu só rapidinho Consuelo claro só o Marco Abreu ele fez uma pergunta aqui Marco acho que é bastante interessante ele está perguntando se a ferramenta Defender ela é só empresarial nós temos duas versões a gente tem uma versão empresarial para o Defender Enterprise nós temos uma versão para consumidores para o usuário final que é o Defender Security isso já o Defender Security na verdade existe há 10 anos nós lançamos o Defender Security já vai fazer 10 anos ele existe na Google Play e na Apple Store existe nas duas lojas mobile o Defender Enterprise na verdade é a ferramenta empresarial que evoluiu das ameaças que a gente vinha detectando e aprendendo no Defender Security então ele foi lançado em janeiro desse ano de janeiro de 2021 nós não somos o Defender Enterprise e a IA a inteligência artificial do Defender Enterprise ela é a evolução da mesma IA que já protege consumidores do Defender Security obrigada tem uma frase que eu acho que é importante para todo mundo que está aqui nesse webinar que é não existe ninguém pequeno demais ou grande demais para estar exposto numa internet né um hacker não tem tamanho hoje certo principalmente falando de bots quais são as dicas principais que você dá para os nossos escritórios de advocacia hoje né as três maiores dicas que você pode trazer hoje para como mensagem para o pessoal olha a gente tocou em vários tópicos aqui nessas várias camadas eu acho que a principal dica é leve cibersegurança a sério priorize cibersegurança coloca isso como pauta crítica para você analisar com pente fino como está a sua defesa como está a sua preparação para lidar com os ataques modernos né pense bem que além da proteção em transporte e além do uso de múltiplos fatores de autenticação você tem que proteger as suas máquinas de trabalho também com qualquer solução que seja tem que ter uma solução a nossa está disponível tem um custo muito agressivo em termos positivos para os clientes e a tecnologia de ponta nós detectamos 100% dos ransomware e malware modernos que estão atacando o Brasil hoje 100% instantaneamente enfim está disponível para vocês testarem o teste é gratuito por acaso então mas de qualquer forma pensem bem no seu quadro de defesa como que eu estou me defendendo hoje quais são as práticas e políticas de cibersegurança que eu adoto no meu escritório eu tenho uma política formal documentada não então para tudo e documente documente essa política de como você lida com controle de senhas mudança de senhas duplo fator quem tem acesso a que bancos de dados ou documentos e porquê tudo isso pensar como que está estruturada a sua rede quais são seus pontos de acesso trabalho remoto ok beleza como é que você está protegendo as redes dessas pessoas remotas que estão acessando seus dados tem que levar isso a sério não é um assunto simples não é um assunto rápido não existe uma novalgina que vai resolver essa dor com uma dose única não tem infelizmente você vai ter que fazer um protocolo de tratamento é muito mais antibiótico que novalgina você vai ter um protocolo longo vão ser vários dias de dor de cabeça trabalha para você mapear isso e nós estamos aqui para ser o parceiro que vai aliviar essa dor significativamente a gente não vai eliminar toda a sua dor mas vai aliviar um bocado dela com a nossa solução e a gente pode também dar consultoria e que a gente dá com essa consultoria gratuita no sentido de o que mais vocês podem fazer além do que vocês estão fazendo conosco Marco muito obrigada pelo conhecimento pela experiência que você nos trouxe hoje pelos números para nós ficarmos alertas um escritório de advocacia ou mesmo um advogado que trabalha solo tem muita informação confidencial e é o nosso papel proteger as informações dos nossos clientes e vou responder uma pergunta aqui do Igor que é onde eu fico ligado sobre novos eventos Marco quer comentar quanto a Psafe que nós aqui depois vamos comentar sobre a comissão nós temos um blog da Psafe do Defender Lab vocês podem procurar isso se você procura pesquisar no Google mesmo o nosso blog nosso Defender Lab você pode botar DFNDR Lab de laboratório e pesquisar e achar o nosso blog nosso laboratório de segurança e nós temos um blog também da própria Psafe e nossa página do LinkedIn vocês podem acompanhar também pode follow no Instagram nós temos um perfil também tem várias formas de acompanhar nossos eventos e as notícias que a gente sempre disponibiliza gratuitamente nossos canais sociais sobre o que está acontecendo e como as pessoas podem se proteger dessas principais ameaças e dessa pandemia que a gente está vivendo que só piora então todo o cuidado é pouco levem esse tema a sério é muito importante porque como a gente falou aqui hoje e eu vou repetir todos somos alvos não existe mais diferenciação e distinção todos somos alvos porque não existem mais pessoas nos atacando agora é tudo robô e o robô não distingue se você tem 10 colaboradores 3 colaboradores ou 30 mil ou 300 mil não distingue não faz diferença obrigada marco edson pode comentar sobre como acompanhar as informações que nós produzimos produzimos aqui na comissão claro nós somos aqui da comissão da proteção privacidade da UAB de São Paulo nós temos uma subcomissão da cibersegurança eu e a Isabela nós coordenamos e nós estamos aí à disposição eu aproveito também marco agradecer a essa exposição grandiosíssima muito valor agregado e eu já fiquei interessado nessa sua ferramenta da Cyberlab sobre senhas então a gente já deixa aqui o canal à sua disposição para que querendo a gente teremos o maior prazer em promover mais um painel aqui com todo o prazer que você nos agregou muito valor muita informação de coração muito obrigado eu que agradeço que estou à disposição a gente vai estar em contato sim quando for conveniente e apropriado a gente faz um painel sobre a nossa ferramenta de eliminação de senhas por biometria contínua para vocês entenderem do que a gente está falando vai ser um prazer muito obrigada a Isabela Marques com essa última fala nós encerramos essa reunião não sei se a Isabela Marques quer comentar mais alguma coisa sobre o próximo passo acho que a Isabela travou acho que a Isabela estava com um problema de conexão mas já podemos encerrar então mais uma vez obrigado Marco toda a comissão aqui e tenha um grande final de semana bom descanso a todos bom descanso a todos muito obrigada pela participação de todos por estarem aqui com a gente nessa sexta-feira à noite muito obrigada Marco e tenha um ótimo tem certeza vai ser muita coisa boa ainda por vir obrigado tchau 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 O que é isso?